Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de dar o aviso que eu quero, eu gostaria de pedir a você que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, pois através dele você vai ficar sabendo das notícias do canal, dos vídeos que eu postar. Tá, sobre o que é esse aviso? Como muitos sabem, recentemente a gente está sendo assolado pelo novo coronavírus, o Covid-19. E por esse motivo, várias faculdades e universidades têm cancelado as suas aulas. Como muitos que acompanham o canal, eu já falei, sabem que eu atuo como desenvolvedor em empresas e também leciono aulas. E as faculdades e universidades em que eu trabalho, recentemente cancelaram as suas aulas. E por esse motivo, foi aberta a possibilidade dos professores produzirem conteúdos digitais para que os alunos não sejam prejudicados. E aí, o que eu pensei? Bem, mesmo que o canal, o foco do canal seja aulas de programação, tanto que a maioria das aulas que eu tenho são relacionadas a isso, estou até devendo as aulas de Spring, mas prometo estar postando em breve, o que eu pensei? Eu acho que essas aulas que eu vou estar produzindo para os meus alunos possam servir para alguma pessoa. Então, eu pensei também em disponibilizá-las gratuitamente, para você que também está em casa, em quarentena durante esse período, você possa estar assistindo as aulas se elas servirem para você. É esse o recado que eu queria dar, então, pessoal. Eu vou estar postando uma sequência de aulas aí, não tanto relacionadas à área de programação, e espero que vocês gostem dessas aulas aí. Vou pedir ajuda de vocês aí, para que vocês compartilhem com os amigos aí. Beleza, então, pessoal. É isso. A gente se vê nas aulas. Abraços. Até mais.